Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, ó! Balanço Geral, com o Micomedes Felício A partir de agora, a Jequitão e o Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada em entretenimento Sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira A TV Leste, eu e você somos parte desse tio aço da pioneira Vem, 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 vem aqui, ó! Com vocês, Micomedes Felício Isso mesmo, eu aqui, você aí, parceria que deu certo Não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, já diria Felipe Ribeiro O ferista O coração da semana, 2 de agosto de 2023 E o BG já está no ar Com muita informação Começamos com imagens da nossa câmera instalada no prédio da emissora Mostrando Vila Rica Vila Bretas E lá o fundo é o que, diretor? As nuvens é o que? As nuvens falam sobre o que hoje? Estão brancas, muito bom, diretor E um pouquinho cinza também, né? Muito bom Elas são de passagem Vai chover hoje, vai nada, né? Não Elas vão passar e vai chover em outra cidade Qualquer cidade, né, diretor? É, alguma cidade da nossa área de cobertura vai chover Falou que vai chover Falou, falou, está falado Não é bom 22 graus de temperatura Umidade relativa do ar varinha Entre 47 e 96% Esse negócio de umidade é curioso, né? A gente tem que tomar cuidado com a garganta Como é que oscila, né? Mas fria, daqui a pouco esquenta Esfria de novo É, o comunicador tem que ficar esperto Vem comigo, porque tem informação no ar E o balaio está cheio, olha E aí